Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim Sofri, chorei, tanto que nem sei Tudo que chorei por você, por você Quando você se separou Eu pensei que ia até morrer Depois, mudei, tanto pra esquecer Tudo que passei com você Com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim Agora, eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri e chorei Eu te amei E chorei Eu te amei Eu te amei Eu te amei E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Eu te amei Quase que a minha vida teve fim Quase que a minha vida teve fim Agora, eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri E chorei E chorei Eu 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 chorei